É ridículo, gente. Olha, com muita dorzinha nesse meu coração que eu tenho que concordar com vocês duas aí. Ai, gente, eu também concordo. Sabe, surreal isso que tá acontecendo. Meninas, como é que esse povo contrata uma professora tão... 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 Tão deusa grega. Tão absurdamente linda, né? Linda, mulher linda. Ai, gente, pelo visto, não foram nem só os meninos que se encantaram aí com a beleza dessa professora, né? Não, mas vem cá. Onde que tava a Beatriz ao deixar o Adriano fazer uma contratação dessa? Não, e o pior é que agora estão todos os menininhos, né? Babando pela professora. O Fernandinho, o Andréas, o Peralta... E até o Raiden, gente. Parece que nunca viram mulher bonita, né? Mas, pelo amor de Deus, esses meninos estão completamente... Sabe por quê? Porque eu, eu sou uma popstar. Eu sou deusa grega, sabe? O que é? Eu fico despilando na frente desses meninos no colégio o dia inteiro. Eles vão fazer uma palhaçada dessa? Não. É verdade, eu só sei de uma coisa. Eu é que não participo dessas aulas de teatro. Nossa, nossa, irmãzinha, agora você arrasou. Eu faço isso também e vou... Declaro que estou em greve, greve. Ah, até que enfim, você teve uma ideia decente, hein, ô, Bolli? Quer dizer, Domingos. É isso mesmo, gente. O negócio é o seguinte. Não vamos dar moral nenhuma para essa professora fubazenta, tá bom? E a gente também não vai sossegar enquanto ela não for substituída. E tem o dia. Eu fecho. Eu fecho. Eu fecho. Então foi isso. O meu irmão não vai poder me ajudar porque os chupacabra estão atacando a fazenda dele. Francamente, não é, Caju? Só você para acreditar nessa história. Claro que acredito. Eles existem de verdade, capitão. E estão chupando o sangue dos cabritinhos do pinhão. Para mim isso é mais um caos desses de caipira. Com caos ou sem caos, por causa disso o meu irmão não vai poder me ajudar. O diretor Adriano disse que só vai me dar um aumento de salário se eu... Se eu... Como é o nome da palavra mesmo? Se você galgar cargos de maior responsabilidade. É isso aí. Se eu cavalgar na empresa. Pode uma coisa dessa? Claro que pode. É só você trabalhar com afinco, dedicação, que você consegue o seu emprego. Olha o meu exemplo, por exemplo. Exemplo? O que tem, senhor? O que tem? Eu trabalho com a maior seriedade. Sou muito elogiado pelo Adriano. Isso é verdade. O capitão aqui dentro é um exemplo. Exemplo, né? É um funcionário muito importante. Eu aposto que se ele pedisse um dinheiro para o diretorzinho, ele ia ter um aumento na hora. Sei. Sei. Você gostou do filme? Eu amei o filme. Eu amei os presentes. Eu amei o nosso passeio. Eu amei o salão de beleza. Olha, eu realmente estou me sentindo uma princesa. Que bom, filha. Você merece tudo que eu puder fazer com você. Agora, eu tenho que ir, eu tenho que voltar para o meu dormitório. Sair do sonho, da fantasia, do castelo e voltar para a minha vida real, né? Tem certeza que você não quer ir comigo lá para o hotel? Não, obrigada, Rita. Obrigada mesmo. Mas eu também quero contar as novidades para as minhas amigas e entregar os presentes, né? Tá bom. Tá bom. Eu te deixo lá. Mas eu ainda vou arrumar um apartamento para você vir morar comigo. Não, é um dia. Um dia, não é? A gente vai aos poucos, né? Eu prometi. Sem pressão. Tá bom. Vamos embora, né? Vamos. Eu vou te falar que a professora Tereza é uma das melhores espécies femininas que já apareceram no Últico Escola de Néstor Ribeiro nos últimos tempos. Olha que roga uma pá de mina gata por aqui, viu? Ah, e aí? Professora que nem a dona Tereza é coisa rara, viu? Coisa rara. Tão raro que até o professor e o diretor Adriano falou que ela é boa. E é boa mesmo, né? Quer dizer, boa professora. Tá bom, galera. Mas fala aí. A gente já vai chegar matando assim para cima da professora? Não, não, não. Sutil. Sutileza. Sutileza, claro. Tem que saber a hora de atacar. Pelo amor de Deus. Ó, a gente tem que usar o fato de que ela é professora de teatro para deixar a marca dos aflitos, pô. Peraí, peraí. Como que a gente faz para desenrolar essa bagaça? Eu tenho um plano. A gente chega no galpão, se inscreve. Depois que a gente se inscrever, a gente... Angelina estava até a espera. Angelina, mas você está linda. Está parecendo uma artista de cinema. Obrigada, Montaís. Eu trouxe um presentinho para você. Nossa, a Rita de Cássia fez questão de me levar para passear. Ela comprou presente para todo mundo. Para o meu bebê, para todo mundo. Olha, eu fiquei meio assim, né? Mas ela disse que estava realizando um sonho. Não deixei. O importante é que vocês estão se dando bem. Mas também não pode fazer desfeita, né? É lógico. Mas do mesmo jeito, ela também entendeu quando eu disse que a partir de agora eu vou dar um jeito na minha vida. Sabe? É? Você vai dar um jeito na sua vida, mas você não vai esquecer que Maria das Montanhas está aqui para te ajudar para o que deve é. Hum, não é errado. Nós duas vamos nos ajudar. Você esqueceu que nós somos uma família. Ai, Angelina, meu amor. Eu estou tão orgulhosa de você. Essa moça tão linda que você e tão responsável que você está se tornando, minha flor. Ai, você está muito linda. Obrigada. Estou tão emocionada. Agora o seu presente. Meu presente? É uma coisa que eu não sei se você está até mesmo. Eu fui. Não há nada, não há nada.